Música Meu abençoado, minha abençoada, eu tô muito feliz. Em primeiro lugar, porque você tá aqui, o nosso vídeo é incrível. Como deixar sua planta feliz, linda, sem gastar um real. É uma dica top demais, muito usada pelos americanos, eu tenho amigos meus que moram no Canadá, utilizam muito essa técnica e eu tô passando pra você. Não é muito utilizada aqui no Brasil, mas funciona, é científico e é top demais. Mas antes pro nosso vídeo, eu vou pedir pra você metralhar esse like, porque ele é lindo e ele é um charme, e você compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque é super importante, é o seguinte. Como você pode dar um gás na sua planta sem gastar um real? Utilizando esse cara aqui. Gente, é isso aqui ó. Casca ou folha seca. Eu vou te explicar o que ela tem. Quando a gente coloca folha seca, picada, na nossa planta, no decorrer do tempo isso aqui começa a se decompor. E ela vai liberar nutrientes essenciais pra planta. Mas além disso, ela consegue liberar também pra planta. E a planta vai absorver o nitrogênio, que vai começar na decomposição a ser liberado pelas folhas secas. O nitrogênio vai agir diretamente no crescimento, no brilho e na saúde da folha. Então a dica é o seguinte. Você pega um liquidificador que você tem na sua casa, que você não usa, ou qualquer triturador. Pica algumas folhas, joga lá dentro. No começo do vídeo você viu. Eu utilizo um triturador de pau de café, que eu utilizo só pras plantas. E fica desse jeito aqui. Agora o que a gente faz? Como é que a planta vai absorver isso? Você vai colocar por cima do vaso. Mas além disso, isso é tão incrível, que você vai ganhar outra coisa que eu vou te explicar agora. Eu vou colocar aqui agora, eu vou te explicar. Você vai fazer isso na planta que você tiver na sua casa. Isso daqui, ó. Isso aqui ela vai se decompor. Como eu te falei, vai liberar alguns nutrientes e o nitrogênio. Mas além disso, quando o sol bater aqui, essa camada de folha seca, ela vai manter mais tempo o solo úmido. E isso vai agradar mais a planta. E a planta vai ficar mais tempo úmida. A raiz não vai estar seca. A planta lá não vai sentir a temperatura. Eu posso dizer que as temperaturas quentes demais, isso vai manter a temperatura ideal. E além disso, ao longo do tempo, vai nutrir. Eu tenho uma pimenteira que eu fiz o teste aqui, eu vou mostrar pra você. Pra qualquer tipo de planta serve. Mas ajuda, gente. São os pequenos detalhes que fazem toda a grande diferença. Essa camada começa a se decompor e vai liberar o que a sua planta precisa. E além disso, sem gastar um real, reutilizando a folha, vai servir como camada de proteção térmica. Gente, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, compartilha com seu amigo e manda esse joinha para que o máximo de pessoas possam fazer hoje, agora. Faça na sua planta teste, porque isso aqui é científico. Dá muito certo. Fica na paz de Cristo Jesus. Mais um vídeo feito com muito carinho pra você, já que você é importante. Coloca esse estilo de vida na sua casa, porque a sua família será abençoada.